Eu sou a vereadora Elisandre Rodrigues, da cidade do município de Antonina, litoral do Paraná. Estou hoje participando da segunda conferência nacional das mulheres, da Abrakan Mulher, um evento muito importante para a representatividade de nós mulheres na política. E hoje nós estamos com o assunto que é a violência da mulher na política.